Olá, mais um grande evento acontece aqui no Dulcila Festas e Convenções, uma noite de muito glamour, de muito brilho e para celebrar a turma de contabilidade da Faculdade Uninorte com realizações FF Produções. Confira agora no nosso programa. FF Produções. FF Produções. Estamos agora com uma personalidade ilustre de toda essa festa, nossa cerimonialista Adriana Monteiro. Seja muito bem-vinda. Adriana, conta para a gente todo esse processo, desse projeto lindo que está sendo essa festa. Então, a turma de contabilidade da Uninorte veio até a FF Produções há dois anos atrás, que foi quando a gente começou o trabalho. E eram 45 formandos e hoje, com 30, conseguimos realizar o grande sonho deles, juntamente com o Dulcila, que é nosso parceiro. Agradecimento à dona Dulcila, à Gleides, ao Dulcila Decore, que conseguimos realizar com bastante êxito essa festa. Graças a Deus, um sucesso. A festa está magnífica. Me conta, como surgiu essa parceria? Como foi para chegar até esse mobiliário aqui do Dulcila Decore? Então, graças a Deus, a dona Dulcila tem o Dulcila Decore para a gente escolher todo o mobiliário, né? Para fazer o... assim, compor a festa, compor a decoração. Junto com a Dulcila Decore, nós fomos lá e escolhemos os mobiliários que fizeram a composição dessa festa. Montamos os lounges, a mesa de doces, que ficou lindíssima. Então, foi tudo muito bem pensado e a parceria grande com a Dulcila Festa. Tentamos fazer o painel com as fotos um pouco diferente, que não fosse na entrada. Então, resolvemos colocá-los entre os lounges, né? Para ficar uma... realmente uma coisa diferente. E eu acho que foi aprovado. Tem essa pista de dança incrível. O que temos de surpresa por aí? Conta pra gente. Então, vamos... estamos aguardando o cerimonial, que com certeza vem muita surpresa, porque os formandos prepararam isso para os seus convidados já há algum tempo. Então, ensaiaram danças e tudo mais, justamente para esse momento, que é o momento que eu falo que é o momento de... o momento deles, o momento que eles têm para serem realmente a estrela da festa. Adriana, sabemos que tem várias turmas aí que estão formando e que vão formar, né? E como eles podem ter essa assessoria de vocês, da FF Produções? Então, nós trabalhamos... nós não somos somente cerimonial. Nós temos a gestão administrativa e financeira da turma. Então, a gente tem todo o preparativo, tem todo um tempo necessário para trabalhar juntamente com a turma. E nós fazemos o máximo para chegar até o grande dia, que é o nosso gran finale, que é o dia do baile, né? Pra gente ter como exemplo, assim, essa festa aqui tem quantas pessoas? Então, essa foi uma turma que começou com 45 pessoas, há dois anos atrás. E hoje ficaram apenas 30 formandos, uma festa para 350 pessoas. E, assim, podemos falar para todos que, às vezes, pensam que é difícil ter uma festa acessível, no do Sila. As pessoas pensam que é difícil fazer uma festa. E não é. É apenas uma questão de programação, que tudo vai ser realizado. Porque isso é um sonho. Tem muita gente que não teve festa de 15 anos, que não teve um casamento tão grandioso. E que sonha, que estuda 4, 5 anos e sonha com esse dia. Então, nós, da FF, fazemos de tudo para realizá-lo. E onde esses formandos que vão formar, que estão formando, podem encontrar vocês? Então, nós temos as nossas redes sociais e temos os nossos telefones, que vão estar aparecendo aqui na telinha. E aí é só nos procurar. Nós vamos ter um grande prazer em recebê-los e atendê-los. Adriana, parabéns. Ela que vai ser mamãe, gente. Obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. E sucesso, viu? A festa está linda, gente. Para você que procura e busca formatura, a FF Produções está aí. E agora eu estou aqui com a Karine Araúja. Seja bem-vinda, Karine. Ela é membra da comissão de formatura da turma de contabilidade. Ela vai contar para a gente como foi toda essa caminhada, essa jornada, até chegar aqui ao Tuscila. Festa de convenções. Então, boa noite. Olha, foi um... É como você disse, né? Foi uma longa jornada, né? Foi assim, nós começamos todo o projeto para esse baile em torno de segundo para terceiro período. Nós buscamos empresas que nos dessem segurança, que tivessem credibilidade no mercado, né? Para que pudesse nos prestar um serviço de qualidade e também nos proporcionar um evento que marcasse nossas vidas. Até porque isso não é uma festa, né? A festa é o baile. Até porque estamos celebrando uma conquista, né? Você há de concordar comigo que muitas pessoas ingressam em nível superior, mas são poucos os que conseguem concluir, né? E contabilidade é a área que está aí dominando o mercado, está em atualização toda, todos os dias, né? E foi assim, eu posso te dizer, uma pesquisa de campo muito grande até a gente chegar na FF. E conta para a gente como você está se sentindo nesse dia. É o seu dia, né? É o dia de todos os formandos da turma. Parabéns a todos. E conte, está como você esperou? Como você sonhou e desejou? Olha, eu posso te dizer que está mais do que eu esperava. Eu posso te dizer que hoje eu não tenho como mensurar a sensação, a alegria, a gratidão do que é estar participando, do que é ter um baile de formatura, não é? É um evento, assim, que a gente não tem como dizer, ah, não tenho como aproveitar. Não, hoje a gente está comemorando uma conquista, uma vitória de muita luta, de vários formandos, de vários alunos com dificuldades. Todos nós passamos uma dificuldade muito grande, tivemos aquele período de adaptação, né? E de muita batalha também, né? Para conseguir chegar aqui, né? Então, conta para mim o que você está preparando para a noite. Vai ter dança, vai ter aquela entrada, vai ter agradecimento no palco? Me conta tudo. Então, hoje nós temos entradas, trimpaz, tá? Nós temos dança coletiva, dança da turma, tá? A gente tem uma coreografia top aí para trazer para todo mundo, tá? Nós temos agradecimentos, né? Nós temos cerimonial, nós temos um evento top, nós temos um local, um salão maravilhoso, que é esse do do Silas, né? Quero aproveitar a oportunidade para agradecer toda a atenção, todo o espaço, toda a decoração, né? Que é um conjunto da obra, né? Essa maravilha que vocês estão vendo agora. Gente, essa foi a Karina. Muito obrigada, Karina, pela sua participação. Aproveite a festa, porque ela é sua. Ah, é nossa. Pode deixar, ela é toda nossa. E agora estamos na sala de doces, a mais deliciosa e procurada aqui da festa. Complementando toda essa estrutura da mesa redonda, temos capitone pretos e algumas peças em cristais e dourado para dar todo um charme e elegância a essa festa. Também complementando, temos arranjos em flores e uma árvore linda para deixar mais glamuroso o que já está brilhando. E além dessa linda sala de doces, temos também lounges espalhados por todo o salão com o imobiliário da Ducila Decor para você conferir com várias opções de cores também. Toda essa estrutura, vocês podem ter no seu evento, em qualquer lugar da cidade, porque é delivery, você pode ligar, se informar e ter na sua festa. E é claro, eu como fã de doces não vou deixar de experimentar essas joias em forma de doces, não é mesmo? Let me feel this love again Talk to me Let me in Estamos aqui também com o Luiz Eduardo, que ele é da comissão, também de formatura. Seja bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Fique à vontade. Conta pra gente como foi toda essa trajetória a chegar até essa festa linda, gente, que está acontecendo aqui. Então, na verdade, eu entrei no sétimo período, já peguei meio que o bonde andando, mas como eu já tive uma experiência de formatura, a galera meio que me pediu uma ajuda, já vim de uma outra comissão, então eu entrei pra somar. Então, na verdade, assim, como trabalhar com ser humano, com 30 formandos, vários pensamentos diferentes pra poder chegar num senso comum, realmente dá um pouco de trabalho, mas é prazeroso chegar aqui e ver toda essa maravilha, todo mundo feliz, todo mundo realmente concluindo aqueles quatro anos de esforço pessoal e brindar com essa festa maravilhosa não tem preço, de fato. Surpreendeu você? Gostou? Sim, eu gostei. A Isa, que foi a moça que me atendeu na época, lembrou da festa, que foi um tema que não é muito comum, então ela lembrou, ah, então você foi da turma de comunicação, tema Cirque de Solé, eu falei sim. Aí ela falou, ó, a gente vai agora superar todas as expectativas, até mesmo porque foi há, sei lá, seis anos atrás, então muita coisa muda, muita temática muda, então assim, de fato surpreendeu. Então, Luiz, aproveito pra agradecer a todo mundo que esteve até agora com você nessa jornada, que está aqui presente, prestigindo essa festa linda. Sim, então, é só agradecimento. A comissão, aos formandos, ao pessoal, Dudu Silas, no nome da Isa, que foi uma pessoa maravilhosa, com quem nós tivemos contato, a FF Produções, que é a empresa que está organizando a nossa formatura, e é isso, vamos curtir a festa. Obrigada, Luiz, e fica à vontade, aproveite mesmo, viu? Obrigado. 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 Obrigado.